Boa tarde Milton, então isso mesmo, estamos recebendo aqui no estúdio membros do AA, Alcoólicos Anônimos, eles que estarão realizando no sábado um evento voltado para toda a população, nós vamos saber mais um pouco agora e como eles são anônimos, certamente eles não podem ser identificados, né? Eu vou conversar com eles agora, porque eles vão explicar para a gente melhor como é que vai ser, é um seminário, não é isso? É um seminário direcionado aos profissionais, aos empresários, profissionais da saúde, religião e a todos os empresários e também os militares, para que eles possam divulgar a nossa irmandade para ajudar as pessoas que têm problema com o alcoolismo Esse seminário será realizado onde? No sábado, na Câmara Municipal, Cidade Nova, inicia às 8 horas Agora, o objetivo principal é levar mais pessoas para o grupo AA para que as pessoas se livrem desse vício O nosso objetivo maior é a divulgação da mensagem Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres e hoje nós temos um centro muito grande de profissionais participando de Alcoólicos Anônimos não como membro, mas sim como profissional mostrando causas e consequências sobre o álcool e o objetivo maior é a divulgação, é levar a mensagem e a população de Marabá, eu até quero agradecer porque nós tivemos essa sorte de sediar esse segundo seminário com profissionais e vai atingir toda a área sul-sudeste do Pará Então, é um convite que vai ser estendido mesmo a todos No término, nós vamos ter um documento inclusive vai ser formalizado um documento final e os participantes, as pessoas que vão estar presentes lá vão receber também um certificado de 20 horas de duração lá e isso também vai servir para o currículo dessas pessoas Então, é profissionais, são e muito bons profissionais inclusive a palestrante oficial, ela já foi custódia nossa de AA no Brasil Então, ela conhece muito bem a área sobre alcoolismo As pessoas que estão em casa nesse momento e que desejam participar do AA como é que elas devem fazer? Quem elas devem procurar? Onde? Nós temos um telefone de ajuda que o número é 81296323 Esse telefone fica à disposição da população 24 horas E qualquer pessoa que tiver problema com alcoolismo ou mesmo que não tenha problema com alcoolismo é bom participar das reuniões porque o alcoólatra não é só ele que é o doente O alcoólatra, ele adoece toda a família adoece a vizinhança Quem estiver por perto, indiretamente ou diretamente sofre com alcoolismo Então, quando uma pessoa se recupera do alcoolismo ele está se recuperando, geralmente 10, 20, 30 pessoas acompanham ele porque a coisa mais horrível que tem, mais indesejável é uma pessoa alcoolizada causando um problema numa família Mas como reconhecer que a pessoa já está doente? Porque geralmente eles dizem que não, que não são alcoólatras Todos falam que são bebedores social Mas só é bebedor social enquanto não bebe Mas na hora que toma uma, duas pelo comportamento se identifica É o primeiro que começa a dançar é o primeiro que começa a pular Eu tiro a camisa e não dá sossego pra ninguém Começa a faltar o trabalho, dando problemas em casa Mentindo O perfil do alcool é esse Mentira, aborrecimento Tristeza, amargura, angústia e decepção Esse é o perfil do alcoolista Ninguém no mundo consegue detectar uma pessoa alcoólatra através de exame psicológico ou físico Médico nenhum detecta o alcoolismo Só o comportamento e a família é que sabe que a pessoa é alcoólatra Geralmente ele diz que não é alcoólatra Mas é Tá certo, então sábado a partir de que horas? A partir das 8h30 Nós estamos lá no auditório da Câmara Municipal Aguardando os nossos convidados Essas pessoas são bem-vindas E pra nós vai ser um grande passo Porque Alcoólicos Anônimos Não é esses grupos, essa irmandade pequena que nós temos em Marabá E sim, uma grande irmandade É o mundo todo, nós estamos nos quatro cantos do mundo E os profissionais estão cada vez mais começando a descobrir Como e o que deve fazer e como chegar a esse alcoólico Então essa aí é uma missão desses profissionais que vão estar com a gente aqui E a gente pede a população, a gente convoca a população Conheça um pouco da irmandade Porque Alcoólicos Anônimos é uma das irmandades que mais valoriza os seus membros Ok, obrigada a vocês Eu volto com você, Milton Obrigado, Milton Obrigado, Milton Obrigado, Milton Obrigado, Milton Obrigado, Milton